Olá, meus amigos, tudo bom? Eu não quero te pagar o vó, tá vendo? Você é doido? Olha o meu cabelo que a mamãe piscina, a gente vai com a salvinha Enquanto isso, eu vou caminhar os seus papéis Olá, meus amigos, tudo bom? Bom, hoje eu estou aqui com a minha prima Vanessa que está lá atrás Fala oi, Vanessa Aqui, a gente, ela está aqui E hoje eu estou aqui para gravar um vlog das minhas férias de setembro Hoje não é quinta Hoje é sexta Eu não sei se no estado de vocês também tem É sexta-feira, mas aqui no meu estado tem também O feriado é dia 7 e 8 de setembro E aí depois de sábado e domingo Então se você quer assistir esse vídeo, vem comigo E não é Vanessa que a gente veio para casa Nossa tia Né? A gente vai cá Então a gente veio para casa Nossa tia A Vanessa está aqui, ó, jogando Frivi Olha aqui a cara, a cara dela Tira essa chupeta Olha aqui Gente, mostra o jogo Pera que eu não estou também, né? O que? E eu estou assistindo o filme Balarina Porque eu não tinha assistido Porque eu não tinha assistido Que lançou no começo do ano Mas eu não tinha assistido Let's fixe Agora está rodando bola para o cadão Então se você quer assistir esse vídeo Vem comigo Gente, como vocês podem Eu estou dançando Agora são 11h45 Da manhã E agora daqui a pouco A gente vai almoçar Enquanto isso eu estou vendo clips No caso está passando o garbinho Hello meninas e meninas Você vai procurando o chinelo? Você vai ficar aí Todo mundo aí Você vai ficar Porque você procurou É verdade Agora a gente está arrumando as coisas Para ir lá almoçar Eu estou pegando Para o meu chinelo Agora a gente está arrumando as coisas E a gente vai ir para o restaurante No restaurante Que tem aqui na Na porta Aqui na rua E a gente está indo É E é isso A gente também vai tentar fazer A gente vai comprar trigo E tinta para Fazer florzinhas E aí eu posso gravar para vocês Bom, vai ser muito legal Assim, nos 3 dias Que eu vou ficar aqui A minha ativei aqui para limpar Porque ela faz chinelo A gente E gente Eu adoro esse lugarzinho aqui Que ele é super lindo E a tia está vindo Fala Oi tia Oi tia Viu gente Então se você Então continue A gente já está indo Lá Né? É Olha o que você vai fazer com a Vanessa A gente Não Calma, calma Não, a produção não vai deixar A produção não vai deixar Que produção, Vanessa Aqui não tem produção Olha isso gente Ela fica de cabeça para baixo Então se você quer continuar assistindo o vídeo Continue assistindo o vídeo aí Eu estou muito gostando Bom gente, eu estou aqui no restaurante Desculpe se tiver Porque eu estou no banheiro No restaurante Porque aqui na cidade da minha Já tem muito assalto E tipo Eu vim para o banheiro Até ter que ir à porta Não Ter que ir à porta Porque aqui tem muito assalto mesmo Eu estou com medo de ser assaltado Assaltado Ótimo Ótima linguagem Então daqui a pouco eu volto para vocês Eu vou ir no supermercado Depois eu vou voltar para casa E ainda tem muito logo Então continue assistindo Gente Eu estou aqui na Mata Atlântica Agora Mentira Eu já cheguei em casa Olha lá dentro da casa da minha tia Eu estou aqui na varanda Sentado no banquinho Vendo a linda paisagem Que é de uma escola Na verdade eu estou aqui Claro Eu estou muito frio E aqui fora não está tão frio E eu estou aqui mexendo no musical Fazendo musical E se você ainda não me segue nas redes sociais Me segue aqui Está aqui Está aqui do lado Quer dizer desse lado Gente Eu estou falando Daquele lado Mas na verdade é desse lado Então gente É E a tia está ali Então gente Eu estou aqui Nesse lado Assim Vendo as coisas Ignora a bagunça ali atrás Aí eu estou aqui mexendo Gravando musical E se você ainda não deixou seu like Deixa aí Que ajuda muito Para a gente chegar Para a reportação do canal Para o canal Não sair do ar Também se inscreva no canal Para eu continuar trazendo vídeos Para vocês Beleza? Para Então eu já volto Gente Já está de noite Eu estou aqui com a Vanessa E eu estou aqui com a Vanessa E olha lá E olha lá Gente Olha aqui Gente Aí a tia Ela só estava fazendo Crochê Ela estava fazendo E já está de noite Olha lá Tá de noite E a Vanessa está ali Conversando sozinha E a tia Está aqui E eu estou indo para Aqui Que está bem escuro E Bom é isso Amanhã eu volto para vocês Ou daqui a pouco Não sei Gente Agora a gente já pediu Uma pizza E E a gente está esperando chegar Quando chegar eu mostro mais para vocês Gente Então eu acabei de acordar Agora tem que lavar o rosto Tudo mais E ontem eu não gravei Mas Depois que a gente pediu a pizza A pizza chegou E a gente comeu Só que eu não gravei Porque o meu celular Ela estava sem bateria Então eu tive que botar ele para carregar E Então é isso Hoje eu disse Mais um novo dia Gente Agora eu vou ir lá para a rua Vou pagar com umas contas Junto com a minha tia E tudo mais Então daqui a pouco Eu volto para vocês Vem aqui Só dou o avizinho Gente Voltei Eu estou aqui com a Vanessa Sônia Vanessa E a gente já almoçou Já botei Da rua O que? Vamos contar uma coisa Fala Vai Fala para o vídeo Confessa Passa aí aquela parte Confessa Do clube da pílpura Vamos fingir que a gente Queria do vídeo Gente Agora a gente vai brincar de pixie esconde Eu vou mostrar para vocês Tá bom? Gente Agora a gente vai brincar de pixie esconde Não é Vanessa? É Vou escrever aqui Assim E o computador está ligado Gente Ela estava desenhando aqui Um monte de rabisco Mas ela estava Vai Vanessa A Vanessa vai O nosso pixie esconde É um pouquinho diferente Né Vanessa? Que é tipo assim Ela não conta Eu que falo Se ela pode ir ou não Então bora lá Eu vou levar vocês Para se esconder junto comigo Vai Vanessa Vira a cara Vira a cara Gente Eu não vou falar muito agora Então vai ficar uma musiquinha Aí de fundo Tá bom? Gente Agora eu vou desligar o flash aqui Porque senão ela vai afim Então eu vou gravar Eu vou gravar sempre o flash Eu estou com o celular gravando Segura o seu celular Que eu saio Posso ver o celular? Posso negoçar? Então Grava Gente Ele vai sair Tá A gente estava dormindo A gente acordou Eu ainda estou desligando E ele não está Mentira Vanessa Mentira Já está de tarde É que gente A Vanessa ainda está aprendendo a falar Não é Vanessa? Para quem não sabe Gente A Vanessa Ela não Ela não tem assim Muitos anos de vida Né? Eu tenho 5 anos Verdade Então Ela ainda está assim Faz de crescimento Grava aqui para mim Vanessa Me grava Vê se está pegando Tá aí Grava Tá pegando? Então gente Esse foi o Pixies Comedy Então gente Eu já estou vendo Que você está gostando do vídeo Porque você está até aqui Então se você está gostando Deixa E se você está gostando Deixe seu like Se inscreva aqui no canal também Aqui embaixo É Aqui embaixo E É para eu continuar fazendo Aperte no sininho E E E E E E E Vai Deixando o seu like E acompanha o vídeo aí Tchau Beijinho Transições do Musical.ly Então gente Esse foi o vídeo Se você gostou Clique em você Se inscreva no canal E tchau 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 Tchau